Vamos falar de IPTU? A gente voltou aqui para te explicar por que é nosso dever informar e seu direito receber a informação. Por que teve a atualização do valor de IPTU? Estava defasado desde 1993, quando a moeda ainda era cruzeiro real. Tínhamos a obrigatoriedade legal de fazer a atualização, cobrada inclusive pelo Tribunal de Contas, caso contrário, responderíamos por improbidade administrativa. Você sabe como aconteceu? A Prefeitura contratou uma empresa em 2017 para fazer o georreferenciamento da cidade e com ele a atualização do valor da planta de seu imóvel que com o tempo, crescimento e desenvolvimento do município valorizou mais de 3 mil por cento. Sim, valorizou. Em 1993, o valor do metro quadrado era equivalente a 4 reais. Com o georreferenciamento, passou para 600 reais. Isso do imóvel que mais valorizou na cidade. E tudo foi feito de forma legal. Buscando minimizar o impacto na vida dos moradores, a Prefeitura atualizou também o Código Tributário em 2021 para fornecer alguns benefícios. Quais benefícios? Baixamos a alíquota, um dos índices de cálculo do IPTU, de 2% e 2,5% para 0,4%, a menor da região. Dividimos o valor da atualização em 10 anos. Assim, a atualização defasada para esse ano em 40% e nos seguintes segue de 5% em 5% até fechar o valor correto. Oferecemos 20% de desconto para pagamento em cota única, um dos maiores descontos da região. Subimos as parcelas de 5 para 10, diluindo o valor total de seu IPTU. Pelo Código Tributário, também existem algumas normas que podem te beneficiar. Quais são elas? Imóveis estreitos, com profundidade de mais de 30 metros, pagam o valor normal do IPTU nos 30 metros e apenas 10% do que vale o metro quadrado para o restante. O valor de seu imóvel também depende da localização. Imóveis localizados do meio para o fim das ruas devem pagar menos do que imóveis localizados em esquinas ou inícios de ruas. E tem ainda o preço das construções, que é definido pelo Sindicato da Construção Civil do Estado. Aí fica assim. Casa de madeira paga menos que de alvenaria. Imóvel residencial tem o valor menor que o imóvel comercial e assim por diante. Tudo o que a gente quer é te deixar informado. Mas qualquer dúvida que ainda tiver sobre seu IPTU, pode solicitar a revisão e pedir informações no CAC. Atendimento também pelo ATS 47 3307 6140. Em Araquari, o seu IPTU vale mais. Contribua com todo esse desenvolvimento. Governo de Araquari. A gente faz o futuro acontecer.